Música Bem-vindo à segunda parte do Fair Play. A minha convidada nasceu em 1962 na província da Uila, licenciada em Ciências de Educação. Apesar de ter trilhado a sua vida profissional em muitas atividades ligadas à nossa cultura, é com um lápis, é com um papel que ela oferece nos poemas lindos e contos infantos ou juvenis que fazem da nossa Angola uma Angola melhor. Para entendermos, para falarmos das suas obras comigo em estúdio, Paula Russa. Boa noite, Paula. Boa noite, Kenen. Bem-vindo ao Fair Play, aqui em Benguela. Obrigada pelo convite. De maneira nenhuma seria um desrespeito se não tivesse ouvido. Ai, obrigada. Seria assim. Obrigada. Paula, o seu pseudónimo é que é Paula Russa. Sim, o meu pseudónimo é Russa, simplesmente. Porquê? Tem algum de uma história? Desde a minha infância. Desde a infância? Nós éramos duas irmãs. A minha irmã mais velha era a Ruiva, com os cabelos vermelhos da cor do olho de palma e eu tinha os cabelos um bocadinho escuros, mas tipo o vermelho. E a nossa diferença de idade era muito pouca. Quanto tempo? Acho que nem chega a fazer um ano. Porque a dada altura do ano nós quase que tínhamos a mesma idade. E estudávamos juntas e andávamos sempre juntas. E havia muitas belas e muitas paulas na escola onde nós estudávamos. E quando se falasse de alguma bela, de alguma paula seria... Qual bela? A bela, a irmã da Paula Russa. Qual paula? A paula, a irmã da Bela Russa. E isto foi passando, os anos foram passando e as pessoas foram encurtando. Deixaram de dizer a Paula, a irmã da Bela Russa, para simplesmente dizer a Paula Russa. E deixaram de dizer a Bela Russa, a irmã da Paula Russa e simplesmente explicou a Bela Russa. Mas o seu verdadeiro nome é? Ana Paula de Jesus Gomes. Não tem que ela seja russa, foi mesmo? Russa foi simplesmente... Foi mesmo? E levou? E até hoje não se desligou desse pseudónimo? Porquê? Não, porque eu sou benguelense de gema. E eu vivo em Benguela há 50 anos. Vim para cá em 65 e este ano faço 50 anos que estou em Benguela. E foram os benguelenses que me pseudonomaram dessa forma. E então eu acabei por ficar com ele no mundo da literatura, porque quis me evidenciar e me identificar com o nome que as pessoas me atribuíram. No mundo da literatura, quando era nova, aliás, deixe-me dizer, a Paula, nós já tivemos o privilégio de falar um bocadinho antes de entrarmos aqui para a gravação e consegue emitir uma energia muito grande, mas não é energia espiritual. Nota-se que fui uma jovem cheia de garra, muito energética. Posso estar errada, mas foi isso que me passou. Foi muito rebelde também. Pronto, eu não queria... Ainda sou rebelde. Eu não queria ir tão longe, mas... Mas ainda sou, sou rebelde. E como é que uma rebelde disse tirar ciências da educação? Olha... Era isso que queria ser mesmo? Não. Não, não. Professora? Não. Não queria ser professora. Eu toda a minha vida... Eu sempre gostei muito de atividades de risco. Sempre. Dê-me um exemplo de uma atividade. Arqueologia mesmo, por exemplo. Sempre gostei de montanhas, sempre gostei de situações perigosas. E a minha primeira tendência era ser veterinária. Trabalhar com animais do campo. Foi a minha primeira vontade de ser quando era mais miúda. Depois, já não queria ser veterinária, queria pilotar um avião. Porque adorava ver filmes de combate, adorava ver... Aliás, na época era o que nós vimos. Era o que se via, não era o que se vivia. E pronto, era o que eu queria ser. Mas as próprias oportunidades de vida não permitiram que... Portanto, nós estamos a falar de um período dos últimos 20 anos, quando chegou a independência, os últimos 20 anos do período colonial, e estamos a falar logo nos primeiros anos de independência. Quando a independência chegou, eu tinha perto de 14, 15 anos. Portanto, ali começam os sonhos de uma adolescente. De crescer isto, crescer aquilo. E não ser possível, porque as próprias condições, a situação de peixe não permitia. E, é claro, tudo que caísse na rede era peixe. Era peixe. As oportunidades que eu tive, foi aquelas que eu segui. Já tive muitas oportunidades de estudo afora, fazer universidades de fora, mas... Eu costumo dizer sempre, para mim, sou eu um país para morar, Angola. Nunca saiu de cá? Para viver fora, nunca vivi. A licenciatura foi a toda cá? Fiz tudo aqui. Fiz a primária, fiz o segundo ciclo, fiz o liceu, fiz o ensino médio, fiz a licenciatura, fiz pós-graduação, fiz mestrado, tudo em uma aula. É docente? Sou docente. Dá aulas de? Várias. Eu dou aulas há 33 anos. Comecei, praticamente, a minha primeira profissão, como profissional mesmo, foi na docência. Em 1980, ainda num período de instabilidade, que não havia professores e havia uma necessidade muito grande de se criar, formar as crianças, sobretudo a preferida das zonas do interior, eu inscrevi-me como voluntária para a educação, ainda com 17, 18 anos para ir. Só fui para a efetiva aos 19 anos. E a dar aulas de escola? Comecei a dar aulas na primária, na periferia da cidade. Mas hoje dá aulas a universidades. Dou aulas na universidade. Já passei por todos os níveis, dou aulas na primária, dou aulas no segundo ciclo, dou aulas no segundo ano. Estamos a falar, já começou desde 1980. 80. Chegou até hoje. Hoje dá as universidades. Sim. Como é que encara os nossos estudantes de hoje, Paulo? Olha, muito francamente, acho que... Enquanto eu faço-lhe essa pergunta porque eu normalmente aos professores docentes que dão aulas por determinar uma licenciatura e sabem daquela cadeira, mas não estão ligados propriamente ao ensino, eu raramente faço essa pergunta. Mas à Paula, em particular, faço-lhe e com algum prazer porque não está só ligada ao ensino, além de ser licenciada e formada para dar aulas, está ligada também a muitas atividades culturais que depois já vamos falar e abordar. A escritora. Sim, sim. Portanto, tem uma sensibilidade muito grande para avaliar e analisar como é que hoje estão os nossos estudantes. Daí a razão da minha pergunta. Olha, eu tenho duas qualidades que às vezes, para as pessoas parecem não ser qualidades porque talvez acham que seja um defeito e uma coisa má em mim porque eu não sou perfeita, mas tenho duas qualidades que me diferenciam de muita gente. Não sou hipócrita, nem sou falsa e por essas duas razões sou muito frontal e muito franca. E pelo facto de eu estar no sistema de educação praticamente desde os anos 80, do início dos anos 80, e digo com muita mágoa que, embora hoje as tecnologias estejam muito para além daquilo que foi o meu tempo, mas o nível de ensino, não é que seja o nível em si, o próprio sistema de ensino, na minha maneira de ver hoje, sobretudo no nível superior, não é o desejado. Tudo porquê? Porque as pessoas vêm muito mal formadas do ensino de base. Eu, em encontros de educação, e sempre que eu posso, eu aconselho sempre aquele direito que os melhores professores não têm que estar no ensino superior, os melhores professores têm que estar na base. Porque se nós não tivermos o alicerce bem constituído, bem forte, bem sólido, nós não vamos ter as pessoas bem preparadas para a vida, para contribuir para o futuro da sociedade, para a própria sociedade, para dar um bocadinho de si à sociedade. Portanto, escolher os melhores professores, como eu, porque eu sou professora, não digo que sejam os melhores professores, que sejam o melhor professor do mundo, mas eu procuro sempre ser, não ser mau professor, não ser mau professor. E acredito que, e os alunos que passaram por mim, que não são poucos, pode imaginar 33 anos a dar aulas, não são nada poucos, passaram por mim, pessoas que hoje são grandes profissionais e que têm o privilégio de dizer, se eu sei ler bem, se eu sei escrever bem, se eu antes cheguei, foi porque passei na mão da professora Paula Roça. Não sou eu que o digo, são eles que o dizem. Ai, que bonito. Certo que o dizem. E eu fico feliz por isso, porque significa dizer que eu cumpro com rigor aquilo que é minha obrigação. Preocupa-lhe o facto de nós, anualmente, termos um número elevado de licenciados a terminar a licenciatura e estamos em Benguela. Sem a Luanda já há muita dificuldade de empregar o número de licenciados que terminam a faculdade. Ou seja, porque, apesar das dificuldades, e deixem-me dar aqui a minha forma de pensar, até porque tenho que defender um bocadinho também esses estudantes, apesar das dificuldades que eles têm. Que não têm culpa disso. Era isso que eu ia dizer, que não têm culpa disso. Eles esforçam, são extremamente esforçados. Não têm culpa, eles nem têm consciência que estão em mal formato. E quando terminam o curso, como qualquer jovem, porque eu também terminei, a ansiedade é, eu tenho curso na mão, eu sei, porque já tenho curso na mão, vou ser valorizado por causa disso. E hoje há uma grande preocupação na capital, pelo facto de muitos licenciados estarem na rua e não terem emprego. Aqui em Benguela, estamos a falar de uma provisão mais pequena. Enquanto professores, enquanto docentes, vocês não se preocupam, não têm... O que é que os alunos falam sobre essa questão? Olha, a questão de haver muitos licenciados, isto é uma realidade no país inteiro. Desde que as universidades, os sete polos universitários abriram no país todo, o que é positivo, extremamente positivo, porque eu só tive a chance de fazer a minha universidade aos 40 anos, praticamente, ou um pouco antes, porque não havia universidades em Angola. Não havia. E fui uma das primeiras estudantes da universidade pública, eu e outras, fomos as primeiras estudantes da universidade pública na província de Benguela, concretamente no polo do Iced. O que acontece é que não adianta nós termos quantidade, só números não basta. Nós temos que ter qualidade. E a qualidade dos licenciados passa, precisamente, pela qualidade do ensino de base. Porque eu lido com licenciados todos os dias, nos escritórios, nos lugares sociais, mas é uma grande dificuldade porque as pessoas não se auto-enstrói. As pessoas pensam que vão para a universidade e vão aprender tudo na universidade, o que não é verdade. As pessoas vão para a universidade consolidar os conhecimentos que trazem e não aprender. Mas hoje as nossas universidades é precisamente o contrário. As pessoas vão aprender. E quando se aprende na universidade, não se pode ter qualidade. Quando se aprende na universidade, não se pode ser um bom licenciado. Porque eu lembro-me, quando eu tinha 12ª classe, e não éramos muitos, nós já éramos vistos como os doutores da cidade. Já éramos vistos os doutores da cidade. Porque tivemos o privilégio de ter uma infância bem formada, um segundo ciclo, portanto, um segundo nível, um terceiro nível muito bem formado e um ensino médio muito bem formado, que quando as universidades abriram, quase que nem havia professores à nossa altura. Porque quando as universidades abriram em Benguela, e creio que é a mesma situação das outras províncias, não havia professores à altura dos estudantes que lá estavam. Porque eram estudantes que tinham sido alunos muito bem formados desde a sua base. E que hoje somos nós, os professores dessa universidade. Mas nós fazemos uma comparação. Eu, por exemplo, faço uma comparação de quando eu fui estudante à Universidade Pública em Benguela, aos estudantes que eu tenho. Não tem nada a ver. Paula, eu vou-lhe ser sincera. Até hoje, e eu posso comparar, a minha avó não se fez até a 6ª classe, do antigamente. E até hoje, ela escreve melhor que eu. A minha mãe tinha a 4ª classe, tinha a caligrafia mais bonita. E nem vou falar da caligrafia. Mas, entretanto, o seu mundo não é só docente. Eu não. Tenho uma grande paixão, deixa eu dizer que a Paula Russa tem uma grande paixão por arqueologia. O que me encantou imenso quando eu li o currículo. Eu estou aqui para falar dos livros dela, mas eu tenho que falar um bocadinho da arqueologia. Onde é que surgiu essa paixão? Olha, existe uma pessoa no mundo da arqueologia, e eu nem gosto de falar dela, porque eu começo eu começo a alegrimar, porque é uma pessoa que me dá muita saudade. Pode chorar, pode chorar. Eu não sou uma pessoa de chorar, mas falar de Paz Pinto, não tem como. Ele é que lhe fez... Eu, por favor, pedi a minha produção para trazer um guardanapo para a minha convidada. Vamos desculpar, mas é que falar dessa pessoa é... Ele é que lhe fez saltar, apaixonar-se por esse mundo. Eu acredito que... Esse mundo histórico, porque acaba por ser história, não é? Arqueologia é estudar de onde a gente vem, quem somos nós. Arqueologia estuda, portanto, as civilizações subterradas do passado. Portanto, todo o processo evolutivo, toda aquela transformação, aquela evolução que tiveram desde os primeiros grupos humanos até as sociedades de hoje. E até hoje nunca existe o porquê. Não, porque, olha... Arqueologia parece... Eu não sou arqueóloga de escola. Não. Mas eu faço arqueologia há mais de 25 anos. E, portanto, faço arqueologia na prática. Eu era professora primária e frequentava muito o Museu Nacional de Arqueologia com os meus alunos da primária. E conheci o senhor Paz Pinto. Paz Pinto, que é o fundador do museu e é o percurtor, o iniciador da arqueologia em Angola, uma vez que o Museu Nacional de Arqueologia e a Arqueologia em Angola como ciência de Observação, só se começa a fazer a partir da fundação do museu. E, na altura, o Paz Pinto estava em busca de pessoas com determinado perfil para fazer parte da equipe de investigação dele. E, é claro, eu saltei logo aos olhos do indivíduo. Ainda um bocadinho disse que gostava de coisas radicais. É, eu saltei logo aos olhos dele porque olhou para mim e disse, ó miúda, tu tens tudo para ser uma futura arqueóloga. O que é que tu gostas de fazer? Gostas da natureza? Eu disse, eu gosto da natureza acima de todas as coisas. Acima de mim mesmo. Gosto das montanhas, gosto do mar, gosto dos rios, gosto dos animais. E ele disse, olha, então, no período que não tivés aulas, não tivés que dar aulas, vens para aqui, vais começar a trabalhar conosco. E fui ficando, fui ficando, ficando, que a dado momento pedi demissão da educação e acabei por ficar. Com Arqueologia, sabe? Com Arqueologia. Até hoje? Até hoje. Por quê? Porque o Paz Pinto era uma pessoa única. Única, não digo no mundo, mas nesta Angola era uma pessoa única. Porque o indivíduo que cria um projeto de investigação científica, cria um museu, num momento em que o país estava em conflito armado, mas conflito armado ferrado. Cerrado. E que consegue constituir uma equipe de técnicos jovens, entre 17, 19, 20 anos, com a coragem de fazer escavações num país em guerra em que estava. e porque era uma pessoa que tinha um H maiúsculo. Há um grande... Ah, vocês então... Esse projeto ainda continua? Continua até hoje. Continua até hoje. E tem um grande desenvolvimento. Tem um desenvolvimento extremamente grande porque Arqueologia em Angola começou em 76, mas o museu só foi institucionalizado em 79. A base é aqui em Benguela? O Instituto. O Museu Nacional de Arqueologia ficou em Benguela. Porque quando se criou, aceitou o projeto da criação do museu, queria que se fosse em Luanda. Mas a condição do Pais Pinto era que o museu ficasse em Benguela, porque ele tinha os técnicos em Benguela, ela era de Benguela e a região de Benguela, segundo as evidências, a literatura da Arqueologia, tinha tudo para se estudar e havia proteção. Tínhamos o mar, a guerra aqui dentro do centro urbano não era assim tão grande e acabámos por ficar com ele. Mas o Pais Pinto não era só a questão da Arqueologia. Eu costumo dizer que eu sou uma mulher imbatível. Sou imbatível e foi o Pais Pinto que me ensinou a ser imbatível. Porque o Pais Pinto era um líder, era um professor, era um pai, era um amigo. Nós brigávamos, nós trocávamos ideias, mas nós éramos, e sobretudo era uma pessoa humana. Humana, íntegra, com integridade, que inclusive apostou a sua herança em benefício do próprio museu, as nossas carteiras, as nossas secretárias, as nossas primeiras máquinas de escrever, foi tudo fruto do seu próprio bolso. Que bonito. É. E ensinou-nos a trabalhar. Ai, estou toda arrepiada. É, eu nem sabia, eu nem tinha ideia sequer do que era Arqueologia. E foi com ele que nós aprendemos. Nós estamos perante uma mulher, já viram, que assume que era extremamente, que tinha muita energia imenove, gostava, nunca queria ser professora, sonhava em fazer tudo ligado a coisas radicais, até chegar a sonhar a ser pilota de aviões, torna-se professora docente e de repente entrega-se de corpo e alma Arqueologia. Mas a par disso, por incrível que pareça, da mesma forma que se entregou de corpo e alma Arqueologia, também entrega-se a escrita. Como é que? Não. Onde é que surge esse mimo? Onde é que surge essa beleza? Olha, eu tive uma infância muito difícil. Eu cresci no abrigo da infância. Portanto, eu sou filha de um português desconhecido, desconhecido por mim, não é? E de uma amestiça. Tanto como muitos, como nós. Como muitos? Tanto que os portugueses e brancos fizeram filhos e deixaram por aí. E eu sou fruto de uma relação dessas. E a minha mãe, por falta de condições, entregou-me ao internato da Igreja Católica. E eu estive, dos meus quatro anos, até a altura da independência, no internato. E havia uma obrigatoriedade. Qual? Frequentar a biblioteca do centro. Obrigatoriamente, durante duas horas por dia, éramos obrigados a ir para a biblioteca. Mas quando é que foi? Quando é que olhou para si e disse, eu gosto de escrever? Eu lembro-me, quando eu fiz a quarta classe, eu estudei na escola Aldalara. Eu tive uma professora que me dizia sempre. Aldalara em Luanda? Não, aqui. Aqui. Aldalara é natural de Benguela e a primeira escola com o nome de Aldalara foi em Benguela. E eu estudei nessa escola. Acho que o espírito de Aldalara andou ali atrás de mim também, um bocadinho atrás de mim. E eu lembro-me que eu tive uma professora que era má, má, sério de verdade. Ela dizia-me sempre, tu podes ser uma grande escritora. Tu contas coisas, mas tu tens de tirar essas coisas do que tu contas. Porque eu sou muito criativa. Desde miúda, miúda sempre foi muito criativa de imaginação. Precisava de inventar histórias, isto, coisas imaginárias. E tudo que eu imaginava. E estamos a falar quarta classe. É, mas quando eu tinha 10 anos, por aí, tinha aí 10 anos. Ela me dizia, coloca isto em papel. Não contes as tuas colegas dessa forma. Coloca em papel. E eu comecei a colocar em papel. Lembra-se a primeira que colocou em papel, Paula? Ah, foram tantas. A primeira, a primeira, não me lembro. A única coisa que eu me lembro, primeiro, o primeiro que eu ganhei foi o meu primeiro livro. Eu tinha 6 anos de idade, que ainda os tenho. É o livro número 1 da minha biblioteca. De qual, qual é? Um livro que eu ganhei. Ganhou de quem? Aos 6 anos, de uma professora minha. Qual é o título? E a Infanto e o Juvenil também. O sapatinho, a botinha, não sei o quanto. E o teu hoje ainda guarda? É o livro número 1 da minha biblioteca. Eu tenho uma biblioteca com aproximadamente, não gosto de dizer números, mas nunca nem mais falar de 1500 livros. 1500 livros? É, por aí. Meu Deus. Esse é o número, e todos catalogados, numerados. Quando é que decidi escrever? Ou seja, tornar-se mesmo uma escritora de renome em Angola? Quando eu terminei o ensino médio. Quando eu terminei o ensino médio, eu tive um professor, professor Andala, que era um professor de língua portuguesa, que está muito ligado também à crítica literária, formado mesmo na área da literatura. Professor Andala. Professor Andala. Andala é padre e acho que já tem para aí quase 80 anos. Ele uma vez pôs um texto no quadro, que era um poema que tinha três versos, que dizia, Lua morta, rua torta, tua porta. E sobre estas seis palavras, que constituíam os três versos, e que era um poema, ele pôs dez questões para resolver. E foi onde eu me descobri como uma escritora. Em seis palavras, que constituíam três versos, que era um poema, e que eu respondi às dez questões. Ele disse-me, tu estás preparada a partir de hoje para ser uma grande escritora. E a partir daí comecei a escrever algumas coisas. E quando é que vistei-te lançar a sua primeira obra? Quando o falecido Raul David, que era uma pessoa amiga, era um compadre meu, éramos amigos de convivência. Leu uma vez uma coleção de poemas que eu entreguei, e ele disse, porquê que não publicas isto? Tu tens tudo para ser uma grande poetisa. E eu disse para ele, eu não gosto de escrever poesia. Escrevo por escrever. Quando estou num estado assim, num estado assado, num estado tal, poesia não se planifica. Poesia é uma tipologia literária que se sente, e que é do momento, que a gente escreve no momento. Nós podemos planificar um conto, podemos planificar um romance. E aí vem o meu primeiro livro, que é uma primeira participação. Uma primeira participação, deixa eu mostrar lá para casa. Poesia Mulher. Poesia Mulher, que foi um projeto do Proalbo, que era um setor dentro... Como é que foi aceito na comunidade literária, entre os escritores? Até hoje... É uma referência? É referência por um único motivo. É um livro composto por seis mulheres. Seis mulheres participam nesse livro. É feminino, poesia feminina, num período extremamente complicado e difícil do país, em que ninguém queria ler. Todo mundo estava... Deixem-me dizer quem foram as senhoras que participaram. Zinganzaji, Sissita, Ana, Mabel, Paula Russa e Rosa Neri. Eu não sei se os meus colegas conseguiram captar. Esta capa, inclusive, é de uma das participantes, da Sissita. Que designou? Sissita Santos. E até hoje ainda é uma referência? Acho que o livro entrou no esquecimento. Isto foi o livro que foi premiado e publicado pelo Governo da Província em 95. Em 95? Em 94, 95, por aí. E foi a minha primeira participação e eu recebi um diploma de mérito por alguns prêmios que aí estão. E isso deu-me força. E então decidi publicar o meu primeiro livro. O primeiro que eu tinha nas minhas cábulas. Só quando fiquei com a Paula, que ela depois disse que o primeiro livro foi uma que teve uma participação, foi Pensei a Mulher. Mas o Desportar no Amanhã foi o primeiro livro editado, a Paula. Uma das particularidades do Antigamente é que os livros eram assim, muito fininhos. E depois, eu costumo... Na altura, para editar um livro desses, era muito caro? Eu não vou lhe dizer se era caro ou barato, mas veja quantas pessoas participaram e pagaram esse livro. Tem aí uma lista de individualidades. Foi muita gente. Um livro deste tamanho, mas muita gente. Foram amigos. Foram mil exemplares. Mil exemplares. Na altura, quase ninguém escrevia. Aliás, mesmo hoje, quase ninguém escreve. E foi uma surpresa para as pessoas que lidavam comigo todos os dias. E por que o título Despertar no Amanhã? Tem algum significado? Tem, sim, senhora. Este livro foi escrito num contexto de conflito armado. É mais um livro que pede socorro. Pede um basta. E então Despertar no Amanhã, acordares no futuro melhores. Com poemas. Com poemas. Exatamente. Tudo escrito em poesia. Eu não sei se lá em casa, nós estamos quase a finalizar o programa, estas são as obras todas realizadas pela Paula. Há uma que eu tirei, eu vou pedir à Paula para me ler, mas antes de ler, que eu quero terminar o programa Paula a declamar um verso que eu escolhi. Ok. Dos seus. Mas antes disso, deixe-me dizer que fiquei extremamente surpresa. Pena que não temos muito tempo, mas eu tenho que dizer lá em casa. Paula Russa é uma das poucas escrituras que conseguiu levar uma das suas obras para fora. Levou para Israel e com um grande promenor, transformou o seu livro, Infanto ou Juvenil, em hebraico. Todo ele é hebraico. Deixem-me-lhes mostrar. Não está aqui. Vocês não sei se sabem, mas hebraico escreve-se da esquerda. Nós escrevemos da direita para a esquerda. Não, da esquerda para a direita. Eles escrevem da direita para a esquerda. Dá sensação que o livro está torto, mas não. É mesmo assim. Parabéns, Paula. Eu não vou conseguir falar disso, mas eu tinha que ter essa referência. Claro. Porque é sempre bonito nós termos Angola representada lá fora. Ou seja, normalmente é Brasil, Portugal. E quando eu vi Israel, eu disse, meu Deus, e em hebraico? Não estou em dúvida. Não quero estar em coisa, mas acho que foi esta e mais uma, também em Fatos Juvenil, de uma outra jovem. Se não estou em erro, foram as primeiras obras angolanas a serem traduzidas em hebraico. Sobretudo nessa tipologia. Eu dou das poucas investigações que faço sobre os escritores angolanos. E deixe-me dizer que eu pesquiso mesmo muito. Eu imagino. É a primeira pessoa que eu vejo. E não está publicado em língua portuguesa. É o que mais me dói. Pois, exatamente. Era isso que eu ia dizer. E não tem em português. Aquilo foi mesmo diretamente para hebraico. Pois. Eu quero terminar o programa, Paula. Escolhi esse livro, Presença, e eu vou pedir para a Paula ler-me o verso, O Preço da Liberdade. E até parece que vai em sintonia com Despertar no Amanhã. Mas é uma sequência, porque foi logo a seguir. Eu acredito que sim, mas eu vou-lhe ser sincera. Quando deram o livro, eu fiz assim. E abri precisamente nesta página. Ok. Eu vou pedir que leia para mim. Ok. E se nós terminamos o programa. Ok. O Preço da Liberdade. Tudo tem um preço. O meu, o teu, o nosso preço, foi o amarfanhar de vidas que apareceram no círculo de confrontos sem razão. Foi o desequilíbrio humano que em busca da liberdade nos envolveu no manto de sangue negro e avermelhado de inocentes. Foi o separado de famílias que a todo preço hoje se rebuscam no mar da desgraça imensurável. Foi o mutilar de vidas que a todo preço buscam os membros mutilados no mundo óstil da imaginação. Acho que isto não está bem, não está bem folheado. Passa da 25, houve um erro de impressão e passa para 31. Coisas de profissionais de impressão. Coisas do antigamente. O que é uma pena. Mas ficou o verso que o título de liberdade e até da distinção que vem mesmo a calhar porque tinha falado de despertar-me amanhã. Este livro está em contexto que se não for o nome Paula Roussa as pessoas não sabem que é a mesma pessoa porque é um género de poesia totalmente diferente. Diferente, exatamente. Esta, estamos a falar depois de 92. Cada livro tem um contexto. Cada livro tem um contexto. E este livro é quase todo ligado à paz. Aquele período de 92. E a esperança. Com as eleições, a esperança que tudo vai mudar e isto e aquilo. Paula, adorei a sua presença aqui. O prazer foi meu. Vou ficar com uma lição aqui muito grande que tirei de si. Sem querer. Foi esta garra. A idade que tem. E acho que deve ser um exemplo para todos nós jovens que estamos cheios de dramas. E olhar para si de repente com esse olhar ainda tão cheio de força é um orgulho para mim. Mas sabe porquê que eu sou assim? Sabe porquê que eu sou assim? Não. Porque eu não espero as coisas acontecerem. Eu faço as acontecerem. Então que sejam um exemplo para todos nós jovens à Paula Russo. Obrigada, Paula. Muito obrigada. Carro telespectadores, chegamos ao fim da segunda parte do Fair Play. Desde já agradeço a sua presença. Caso queira rever essa entrevista vá ao nosso site www.tvzim.com Pode-nos acompanhar também através do Facebook na página do Fair Play. Desejo-lhe uma boa semana de trabalho. Boa noite. Boa noite. Fair Play Patrocinado por Faz o teu caminho com Johnny Walker